Música Acho que a mudança marca muito a nossa família, a minha família. Por exemplo, meu pai é de Sergipe, minha mãe é de São Paulo. Quando eles se casaram, eles resolveram ir para Porto Alegre, onde eu e meu irmão nascemos. Lá a gente morou durante 10 anos, depois viemos para São Paulo. Daí quando eu estava na faculdade, meus pais resolveram voltar para Sergipe, passaram um ano lá, depois retornaram para São Paulo. Daí eu falei, agora é a vez de eu mudar. Daí eu resolvi ir para o Canadá, passei um ano no Canadá. Mas acho que falando de mudanças, eu acho que uma coisa que marcou muito a minha vida foi uma mudança de ponto de vista. de como lidar com as pessoas, de como, digamos, buscando outros referenciais, conhecer outras pessoas, outros mundos. Eu sou voluntário desde os 7 anos, eu comecei a fazer trabalho voluntário numa ONG, que falava sobre educação ambiental. Só que quando chegou por volta dos 15 anos, eu resolvi me dedicar mais. Eu falei, sabe, eu gosto muito do que eu fazia, só que eu queria conhecer outras pessoas, outras histórias. Digamos, queria ampliar o meu mundo. Com isso, eu conheci o Centro de Voluntariado de São Paulo, que é uma ONG que ajuda as outras pessoas a serem voluntárias. Eles ministram palestras lá. E isso meio que abriu os meus horizontes. Quando eu vi a palestra do Centro de Voluntariado, eu resolvi mudar a minha vida. Tipo, falar, sabe, eu quero sair um pouco do ambiente onde eu estava, só, tipo, casa, escola, tal. E, assim, eu tive muitas oportunidades, assim, eu tive várias chances bacanas de conhecer gente nova, gente interessante. E, principalmente, de crescer como pessoa, né? Toda mudança, por mais difícil que ela seja, ela traz aprendizado pra gente. Faz com que a gente aprenda a lidar com as situações, porque a vida é assim. Toda vida, eu digo que, no voluntário, eu aprendi isso, que no voluntário a gente não tem problema. Porque problema você resolve. No voluntário, a gente tem desafios. Então, eu lido tudo na vida como se fosse desafio, porque desafio, você vence. Eu acho que isso é ser desafio. Eu vou sair um pouco do mundo. Eu acho que isso é Vou sair um pouco do mundo. Pная vida como se fosse desafio. Porque desafio não significa campeãs do mundo. Então, eu veri o mundo.